Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu sou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Sub-Zero... Zero. É, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o Sub-Zero, porque nós temos que comentar aqui deste personagem no filme de Mortal Kombat mais uma vez, olha só que maravilha. Mais coisas desse trailer que não puderam passar batidos aí pela gente, obviamente por vocês também, entendeu? E a gente viu muita gente comentando na internet que tem um frame específico no trailer onde o Sub-Zero sai de um portal, ou seria o Snoob, ou seria o Smoke, não sei, e começaram a especular justamente sobre isso, entendeu? Quem é aquele ser saindo ali? Será que é realmente o Sub-Zero? Pode ser o Smoke por conta da fumaça que está em volta dele ali? Pode ser o Noob Saibot pelo mesmo motivo? A gente vai conversar sobre isso aqui com vocês, mas antes de continuar, se você curte o nosso trampo aqui do Meio Lua, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, já tá ligado, né? Vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar nossa perspectiva de tela para poder mostrar a essa galera maravilhosa qual frame específico nós estamos nos referindo aqui, que é justamente este momento onde temos aqui Sub-Zero, ou Noob, ou Smoke aí para alguns, saindo de uma espécie de portal, eu acho, com essa fumaça em volta e tudo mais aqui. A gente pode ver que é um aspecto um tantinho diferente mesmo do que seriam os poderes de Smoke, Noob e tudo mais. E assim, já dizemos aqui logo no vídeo, entendeu? A gente ainda vai comentar um pouco sobre Noob e Smoke no longa, mas isso daqui, cara, para nós, sem sombra de dúvida, né, Alanius? É o Sub-Zero, cara, não tem como. Eu acho que não tem muito o que ver nessa questão, porque a gente viu, reviu e vamos fazer uma análise, né? Tipo, os caras do filme não teriam por que colocar o Smoke com a mesma roupa do Sub-Zero. O Noob e o Saibot não tem cara de cor de pele, então, logo de início ali, a gente vê a fumaceira, a gente até pensa no Smoke, por exemplo. Mas no Saibot é complicado, para mim está muito óbvio que esse daí é o Sub-Zero. A dúvida ficaria entre o Sub-Zero e o Smoke, mas se for pelo lado de que não teria por que colocar a mesma roupa, não tem por que, entendeu? Exatamente, cara. E a gente pode ver aqui, ó, nessa fumaceira toda, se vocês repararem, tem um aspecto um pouco arredondado, como se realmente fosse um portal que tivesse sido aberto, assim, e ele expandisse, entendeu? É como se o negócio começasse no centro ali, expandisse, né, abrindo o portal, daí viesse o Sub-Zero dali de dentro. Então, assim, para mim também não tem nada a ver com o Smoke, por conta de outro ponto também que nós temos que comentar, que é, não tem como a gente pensar em Smoke sem pensar em Quile Young dentro desse filme também, entendeu? Porque se vocês olharem na lore, tanto do clássico quanto do reboot, os dois estão meio que assim, entendeu? Juntos ali sempre na parada, porque o Quile Young mesmo, no reboot, ele vai tentar descobrir quem assassinou o seu irmão e o Smoke estar junto com ele. A mesma coisa acontece de uma maneira similar, com os pontinhos um pouco diferentes na linha clássica ali também. Então, eu acho que assim, por mais que eles estejam mudando a lore, e eles podem muito bem fazer isso, colocando o Smoke aparecendo num momento diferente do Quile Young, principalmente se o Cole Young for o Quile Young, entendeu? A gente pode não ter um Smoke aparecendo agora, isso pode acontecer sim, mas em termos de lore, que é o que a gente tem de concreto até o momento, e a gente não sabe nada do Quile Young, é o ponto que a gente consegue pensar. Então, para mim, não faria muito sentido ter um Smoke aqui ainda. Agora, a questão do Noob Saibot, que a gente está conversando aqui, né, Alanios? Ele deve aparecer sim. A gente já comentou num vídeo para trás aí, né, sobre o Noob Saibot aparecer no filme do Mortal Kombat aí, mais precisamente numa cena pós-créditos, alguma coisa do gênero, porque ele vai morrer nesse filme, o Bi-Han. Não tem jeito, cara, é o destino dele mesmo, eu acho que o Scorpion vai concretizar sua vingança ali, e pelo menos a gente não vai perder o Joe Taslin, ele deve servir como outro personagem. E na internet, né, Alanios, se a gente vai olhar o casting dos personagens, uma coisa bastante interessante que tem acontecido aí, deixa eu até voltar a minha tela novamente aqui para a menorzinha, olha só, a gente tem aqui o elenco do filme de Mortal Kombat, deixa eu até expandir aqui para vocês verem. Todo mundo e tudo mais aqui com seus nomes dos atores e o nome dos personagens. Se a gente posicionar em cima do Joe Taslin, mano, olha só o que aparece, Joe Taslin como Sub-Zero e Noob Saibot. E muitas pessoas aí na internet, né, os nossos grupos do Telegram, lá no Twitter e tal, já marcaram a gente mostrando, não só aqui no Google, mas em outros sites também, fazendo referência ao elenco, mostrando justamente essa informação aqui, né, Alanios? O nome dele é o único que tá com o nome do Sub-Zero e Virgo lá na frente ali, né, com três pontinhos. Tudo indica que vai ter Noob Saibot no filme. Se tiver, talvez fique para a trama do próximo. Eu acho que, pelo que foi falado, pelo que o diretor comentou, o que a gente tem é uma história bem redondinha de Scorpion contra Sub-Zero. A hora que acaba o conflito, bihan, tchau, tchau. E aí a história se desenrola numa outra direção, resolvendo outras questões que devem ser resolvidas ali. É o que parece. E aí, nesse plano, não entra Noob Saibot, né? Noob Saibot, ele entra depois apresentando outros personagens junto com a trama dele. Para o surgimento dele, ele precisa apresentar o Quan Chi, precisa trazer o Quan Chi para a história de uma forma ativa, porque o Noob Saibot acaba trabalhando para o Quan Chi. E a gente ainda vai fazer vídeo do Quan Chi aqui no canal. A gente tem uma parada interessante para comentar sobre ele. Então, pode ser que algumas coisas sejam apresentadas, pinceladas de leve, cena pós-crédito, uma aparição curta aqui, outra ali, para criar palco para a sequência do filme. Então, nesse primeiro momento, não acredito que vai ter uma participação grande do Noob Saibot, né? O Jotasni provavelmente vai aparecer ali, pintar de preto, e está tudo certo. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí também, cara. E nós já vimos no trailer alguns vislumbres ali de Netherrealm aparecendo. Então, eu não vou ficar nada surpreso se quando o Sub-Zero morrer, nas mãos do Scorpion ali e tudo mais, ele acabar indo para Netherrealm e a gente vê um pouquinho dessa transição, assim. Não ele se transformando em Noob, mas ele indo lá para o inferno, entendeu? E talvez encontrando aí o careca safado lá, que a gente conhece muito bem. E aí, cara, eu penso que numa cena pós-crédito, alguma coisa assim, o que eles devem fazer, mano? Eles devem deixar um baita de um gancho para um segundo filme, ainda mais que eles estão falando em universo Mortal Kombat pra caramba, aí os últimos dias, o próprio Lee Sten postou MKU aí. Eu acho que o Todd Garner ou o Greg Russo, não lembro qual dos dois foi, chegou a comentar um negócio a respeito disso também. Então, eles devem deixar um gostinho pra nós do Noob pra aparecer num próximo filme aí também, cara. E eu acho que vai ficar muito da hora. E é bom que eles não perdem um ator de peso como o Joe Tasning pra poder representá-lo. Eu só espero que quando o Noob vier, que é uma coisa que vai acontecer, a gente querendo ou não, ele não seja meio que jogado de lado e só de saco de pancada a galera, que nem é no jogo, entendeu? A gente viu lá no Mortal Kombat 11 o que aconteceu. Mas eu acho que não, mano. Eles estão mudando bastante a história do game agora. Uma outra coisa que dá pra esperar pra uma sequência é uma parada meio Game of Thrones, cara. Eu não vou me apegar a ninguém nesse filme, viu? Porque a gente sabe que tem personagem que não pode viver pra sempre dentro da franquia ali. Eu não queria muito que fosse isso, mas eu já vou me preparar, viu? Porque numa sequência, cara, você não pode trazer muito cara também. Então, alguns do que vão aparecer agora provavelmente não voltam, mas o Joe Taslin é quase certeza se tiver uma sequência, volta com o Noob Saibot e tal. Tem um casting ali apontando pra esse lado, né? Mas tem um negócio também dentro de Mortal Kombat que a gente não pode esquecer, é que ninguém fica 100% morto nesse universo, mano. Quan Chi é pilantra. Ele pega todo mundo e transforma em espectro. Se algum desses principais aqui morrer, que eu não sei se isso vai acontecer exatamente agora nesse filme, mas se acontecer, Quan Chizão tá lá, fi. Vai pegar o menino da galera e vai transformar todo mundo em espectro. Vocês vão ver. Dá pra resolver. Exatamente, cara. Então, assim, pessoal, o que a gente queria discutir era um pouco com relação a esse lore de Noob e de Smoke também e como eles se encaixariam nesse primeiro filme, entendeu? Uma coisa que a gente acha que é meio complicado de acontecer com a história que eles vão contar pra gente agora. O Noob, ele deve aparecer, como a gente falou, numa ceninha pós-créditos aí pra poder deixar aquele gostinho na boca, tipo assim, caraca, eu quero ver esse cara em ação. As vestimentas dele devem ser bem diferentes do Sub-Zero. Então, aquele cara que tá saindo do portal ali, ele é o Sub-Zero, não tem como, porque tá igual as roupas do Sub-Zero ali. Só vocês prestarem bem atenção. E o Smoke, cara, ele vai aparecer em algum momento, sim, eu acho também. Mas eu não acredito que seja nesse filme especificamente, porque eu acho que onde tem Kwai Liang tem Smoke, mas se tiver Kwai Liang aqui agora, eu ainda acho que eles vão guardar o Smoke por um tempo. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí. Um pouco rápido até, pra poder discutir um pouco desse frame ali, que muita gente tava em dúvida e pedindo a nossa opinião também, perguntando pra gente quem que a gente achava que tava saindo ali, se ele era um portal, se era Smoke, se era Noob e tal. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam disso tudo que a gente comentou, cara. Até mesmo em termos de lore, quando Smoke, Noob e Cybot, na opinião de vocês, vai acabar aparecendo aí nessa história desse universo de Mortal Kombat nos cinemas. Deixa aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você dá uma olhada pro pinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.